Como você reage às frustrações? Se você é vivo, com certeza já se frustrou ou se frustrará no futuro. Afinal de contas, a frustração é parte inerente da vida. Só não tem frustrações quem não tem nenhum propósito, nenhum objetivo. Mas não é o comum, né? Usualmente, temos planos e quando esses planos, de certa forma, não acontecem como gostaríamos, se dá a frustração. Fato é que, quanto mais estáveis emocionalmente nós somos, mais bem nós lidamos com essas frustrações. Afinal de contas, sabemos que elas podem acontecer e possivelmente ocorrerão. Então, de antemão, já sabemos que aquele cenário é plausível, é possível e estamos preparados para a sua ocorrência. Então, pense bem, monitore-se, veja também como os outros reagem às frustrações deles e, a partir disso, você já tem uma constatação do quão estáveis emocionalmente são eles. Quanto mais desatinada é a reação com relação à frustração, mais instável emocionalmente é aquela pessoa. E você sabe, né? Pessoas instáveis emocionalmente são sempre difíceis de lidar. Melhor, né? Manter uma certa coerência, uma certa estabilidade no humor. Bom, pense nisso. Tchau.